Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 2 de setembro de 2023. São 6 horas da manhã aqui em Nashville, no Tennessee, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a gente teve uma informação não confirmada de uma tentativa de ataque aqui na ponte de Kersh pelos ucranianos. Os russos estão dizendo que os ucranianos tentaram atacar a ponte de Kersh. Os ucranianos disseram que não tentaram nada não. O fato é que a ponte está fechada e a gente não tem nenhuma imagem de lá para saber, afinal, o que aconteceu. Não está passando carro por lá. A gente tem mais informação de avanços ucranianos aqui na linha de frente, tanto na região aqui de Orihiv quanto de Zavitnebajania, aqui em Vélica Novosilka, e também em Barmo. Boas notícias em vários frontes hoje aqui. E também temos a informação de que os russos foram desconvidados para a cerimônia do Nobel. Realmente querer que os russos participem de qualquer coisa é demais nesse momento. Não dá para justificar chamar essa nação de terroristas para qualquer coisa que seja. Pois bem, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente lá no Twitter usando o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias lá. Mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui. Eu ainda não consigo acreditar as notícias a quem sugeriu. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então vamos lá. Ponte da Crimea está fechada nesse momento. Segundo, dizem os russos, houve um ataque de drones navais. O primeiro teria sido às 23h15, horário de lá. E depois dois outros ataques, às 2h da madrugada e às 2h20. Mas segundo eles estão dizendo, eles conseguiram bloquear todos os ataques. Nenhum ataque teve sucesso. Nada aconteceu na ponte da Crimea. E é lógico, a ponte está fechada. Até a manhã de hoje a ponte estava fechada. Então ela ainda está fechada nesse momento. Mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Não temos nenhuma imagem de um eventual ataque para saber se teve sucesso ou não. E aqui está a imagem da ponte totalmente engarrafada, totalmente fechada ali na região. Ou seja, que ela está fechada, ela está fechada. A questão é justamente se teve algum dano ou não. Como eu disse, os russos disseram que não teve nada. Mas os ucranianos aqui, a Sara Ashton Kirillou, que é porta-voz das forças armadas ucranianas, falou que não teve nada não. Olha só, os russos que estão imaginando coisas na cabeça deles. Os ucranianos não tentaram nenhum ataque à ponte da Crimea nessa noite de ontem para hoje. Ou seja, é paranoia dos russos lá. Ou então eles querendo dizer que as defesas estão funcionando e coisa e tal. Aí inventam que houve um ataque. E olha só, está vendo? A ponte está intacta. Nós conseguimos evitar o ataque e coisa e tal. Mas na verdade não teve ataque nenhum de ontem para hoje. Alguma coisa está pegando fogo lá em São Petersburgo. Parece que é um frigorífico que tem ali na região. Uma indústria de frigoríficos ali na região de São Petersburgo está pegando fogo. De novo, pode ser só por acaso. Pode ser só um acidente, alguém fumando no lugar errado. Vocês sabem, os gases que eles usam em refrigeração de frigorífico podem ser inflamáveis e coisa e tal. Enfim, o mais provável é isso. De qualquer forma, a gente está mostrando aqui, porque está todo mundo falando desse incêndio aqui em São Petersburgo. E teve também na região de Snoshengorsk, uma fábrica de produção de vidro que pegou fogo ontem na Rússia também. De novo, deve ter sido um acidente, não consta que os ucranianos tenham feito nenhum ataque de ontem para hoje na Rússia. Agora, houve sim um ataque ucraniano muito danoso a esse posto de abastecimento lá em Svatov. Deixa eu botar o vídeo aqui para vocês. Aqui vocês podem ver os caminhões de combustível, todos aqui alinhados e todos devidamente queimados aqui na região. Uma grande quantidade de caminhão de combustível, que foi tudo incendiado, foi um ataque de Haimars feito em Svatov. Feito em Svatov. Svatov é nessa região aqui. Aqui, Svatov está bem aqui nesse fronte norte ou fronte leste aqui da guerra. Um fronte que está relativamente parado. Os russos chegaram a avançar alguma coisa aqui durante o verão. Depois os ucranianos retomaram e coisa e tal. A situação aqui está mais ou menos parada e os ucranianos atingiram esse posto de combustível aqui, destruindo completamente todos os caminhões que tinham ali na região, todo o posto de abastecimento. E o detalhe que a gente sabe é que isso daqui era usado pela brigada que está atuando ali na região para a defesa de Svatov. era usado para o abastecimento de caminhão pesado, ou seja, principalmente de tanques, de equipamentos pesados. E foi tudo completamente destruído. A gente tem aqui um post na rede social russa que fala justamente sobre esse vídeo. Está aqui os russos falando aqui. Outro extremamente caro apoio de camuflagem feito pelas forças armadas da Ucrânia. Lógico que estão fazendo uma brincadeira, dizendo que a Ucrânia camuflou os caminhões todos russos ali. Lógico que destruiu tudo isso com a ajuda de alguma pessoa das forças armadas russas que decidiu criar uma fila de abastecimento de caminhões com um do lado do outro numa fila ali. E nesse meio tempo, além disso, lembra que um caminhão de combustível não é o veículo mais importante dos militares. E por isso não justifica ter eletrônicos e coisa e tal. Mas o fato é que agora, nesse momento, a gente está sem entrega de combustível para equipamentos pesados. E a gente está esquecendo como é que está o ritmo dessa guerra e das hostilidades em geral. Ou seja, o que eles estão dizendo é que ali na região de Osvatow e agora, eles não têm como abastecer os equipamentos pesados ali na região devido à destruição desse posto de abastecimento. E isso é um risco enorme, porque do ritmo que está essa guerra, se ficar dois, três dias... É lógico, eles têm outros caminhões de combustível. A Rússia pode mandar mais caminhões para lá, pode resolver esse problema, né? Mas isso vai levar dois, três dias, uma semana talvez. E aí, nesse meio tempo, com o ritmo que está a guerra, isso pode ser bastante crítico para os russos ali, né? Aqui eles estão falando aqui em Yasinovataia, que é justamente ali na região de Osvatow. Eles estão mostrando ali o que aconteceu e toda a logística de uma brigada foi destruída. Pode usar esse vídeo como um exemplo em livros, texto, militares, sobre como é que é a logística de uma brigada destruída, né? Então, realmente, dá para ver aqui uma brigada inteira russa, a logística dela destruída. E o pessoal ali em Osvatow sem combustível para equipamentos pesados. Não sei se os ucranianos vão conseguir aproveitar alguma coisa disso, né? Mas, de qualquer forma, já causou um prejuízo bastante significativo aqui esse ataque ucraniano. Também teve um ataque ucraniano na cidade de Luhansk. Às quatro horas da tarde de ontem, né? Dá para ver aqui a explosão aqui. Segundo estão dizendo, foi um depósito de combustível também ali em Luhansk, né? Parece que os ucranianos estão visando esses depósitos de combustível. Isso aqui foi uma visão mais próxima desse mesmo ataque, né? Do ataque ali em Luhansk. Não dá para ver os postos de combustível aqui, os tanques de combustível. Mas, segundo a gente tem de informação, foi isso que foi atingido ali em Luhansk. Luhansk fica mais para trás aqui. Luhansk é essa cidade aqui. Que é um centro importante de logística para os russos aqui nessa região. Da mesma forma que Svatov é aqui nesse fronte aqui da frente, né? Pode ser que os ucranianos estejam realmente visando atingir esses postos de combustível, sabendo que os russos devem estar com dificuldades nisso. Com isso, você consegue um ganho muito grande em termos de retirada de capacidade do inimigo, né? Dolomitne é uma outra cidadezinha ali no Oblast de Donetsk. Aqui próximo de Donetsk, nessa região aqui. O Dolomitne fica em alguma região aqui, próximo a Orlívica. Uma dessas cidadezinhas aqui, eu não vou achar o nome exato aqui, mas é só você procurar por aqui. Alguma região aqui perto de Orlívica, que é essa cidade aqui que está tomada pelos russos, né? E é perto de Donetsk, que está aqui embaixo. Donetsk é a principal cidade tomada pelos russos aqui na Ucrânia. Orlívica está logo aqui em cima e Dolomitne está em algum lugar por aqui. É uma cidade pequenininha. Mas aqui também os ucranianos destruíram uma estação de bombeio, né? De abastecimento de petróleo aqui, de combustível aqui. Ou seja, dá pra ver que os ucranianos estão focando bem nesse tipo de coisa recentemente, né? Falando aqui sobre a linha de frente, próximo aqui justamente a Novo Prokopívica, né? Nessa região aqui, Novo Prokopívica está aqui, as batalhas já estão acontecendo dentro da cidade. Da mesma maneira que Verbov também, né? São os pontos em que os ucranianos estão avançando nesse fronte aqui, nesse eixo de Orlívi, né? E a gente tem informações aqui vindas justamente dos bloggers russos. O pessoal está brincando aqui que Robotny ainda está segurando e coisa e tal, ainda está sendo mantida. É porque ainda tem alguns bloggers russos que dizem que Robotny, não, os ucranianos ainda não tomaram totalmente Robotny. Os russos ainda estão lá ainda e coisa e tal. A Lorota, né? Já tomou completamente Robotny. Mas aqui eles falam sobre a situação em Verbov, né? Então o Ross Marsov, que é um blogger militar, lá está falando o que está acontecendo em Verbov. Se você olhar perto no mapa, você vai notar que existe uma distância entre as linhas defensivas na área de Verbov, né? Aparentemente o exército ucraniano conseguiu limpar as trincheiras que estavam paralelas com a estrada e agora as operações de assalto estão sendo feitas justamente nesse espaço entre as duas linhas defensivas. Em adição à ameaça de penetração na cidade, existe também a ameaça que uma vez que estejam nessas trincheiras, nessas posições defensivas ali, as forças armadas da Ucrânia serão capazes de atingir toda a linha de forma mais efetiva, uma vez que as posições de fogo dos russos, no caso, olham para o ocidente e não para os flancos. Então eles teriam uma zona cega ali que os ucranianos poderiam explorar, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui, como vocês sabem, nessa posição aqui, a linha defensiva russa faz uma volta aqui e tem uma abertura também. Então o que ele está dizendo é que os ucranianos entraram aqui e conseguiram pegar as trincheiras que estão nessa região aqui, essas posições defensivas, depois da linha principal, né? E isso está deixando os russos aqui numa posição delicada. Eles estão com um ponto cego para atingir os ucranianos ali, né? Para proteger dessas ações, as trincheiras são feitas em zigue-zague, de forma a não permitir que sejam destruídas inteiramente com uma única metralhadora ou com um único projétil, né? Assim, nos próximos dias, a principal tarefa da Força Armada Russa deve ser tirar os ucranianos dessa trincheira, das trincheiras que estão nesse espaço entre as duas linhas, né? Tem uma trincheira grande aqui, desculpa, uma linha defensiva grande aqui, outra linha defensiva passando por aqui. Nesse meio tempo aqui tem várias trincheiras que estão com os ucranianos e isso é um problema para os russos, eles vão ter que tirar isso daqui. Vamos ver se vão conseguir, né? Espero que não. E não tem reforços chegando, não tem nada, vamos ter que tirar esse pessoal de lá. Boa sorte para os russos aí, boa sorte não. Tomara que deem muito azar nisso daí, né? Enfim, mas mostra como eles estão preocupados com a situação ali, ou seja, a posição dos ucranianos não apenas avançou em direção a Verbov, como está deixando os russos numa posição ruim por ali, né? O Defmon coloca aqui como é que ele vê a situação ali em Robotny. Ele diz que, de fato, os russos têm tentado fazer contra-ataques para retomar do Robotny, mas não estão conseguindo fazer nada disso. Ao contrário, os ucranianos têm avançado tanto na direção de Verbov, quanto aqui em Novo Prokopívica, mais ao sul, vindo aqui pelo leste, né? Ou seja, tem os contra-ataques russos vindo aqui de oeste, né? Aqui ao sul de Robotny. A visão dele é que essas trincheiras, as posições defensivas aqui, ainda estariam com os russos, mas isso daqui já é depois do vilarejo de Robotny, né? Então não justificaria os russos que dizem que ainda tem uma parte de Robotny. Isso aqui é depois de Robotny. Mas, enfim, os russos estão tentando, mas não estão conseguindo avançar aqui, ao passo que os ucranianos estão conseguindo avançar aqui mais a leste e atingir Novo Prokopívica pelo leste aqui, bem como esteve nessa região aqui, né? Segundo esse mapa aqui, ele mostra que os russos estão trincheirados na parte oeste de Novo Prokopívica e já não controlam totalmente a cidade, né? Os ucranianos ainda não têm controle sobre nenhuma parte de Novo Prokopívica, mas já está na zona cinza a cidade aqui de Novo Prokopívica, né? Não está mais em controle dos russos aqui. Os russos só controlariam o extremo oeste de Novo Prokopívica, né? Bom, esse mapa aqui não está em acordo com esse mapa aqui. Nesse mapa aqui, os russos ainda controlam toda a cidade de Novo Prokopívica e estão até fazendo ataques aqui em direção a Robotny. Nesse outro aqui já mostra uma outra situação, ou seja, os russos já teriam perdido essas bases aqui ao sul de Robotny, inclusive boa parte de Novo Prokopívica, embora ainda detenham parte da cidade aqui. Qual dos dois mapas está correto? A gente não sabe. Esse tipo de informação só mais adiante que vai ser esclarecido. É bem possível que isso daqui seja uma visão mais... Isso é típico do Defmon. O Defmon é bem conservador, ele evita falar em muito avanço ucraniano antes de estar tudo definido, tudo certinho, né? Então, isso aqui é só uma visão mais pessimista da situação e isso daqui é uma visão mais otimista. A verdade está entre essas duas coisas, provavelmente, né? Bom, e parece que o desespero dos russos lá em Tokimak está ficando maior, mais palpável, porque o pessoal está vendo que a linha de frente está desabando e quando a linha de frente desabar, não vai ter muita coisa para eles fazerem ali, né? Então, aqui em Tokimak, um oficial começou a entrar em pânico por conta da ofensiva ucraniana e acabou atirando em si mesmo, gritando por Putin. Caramba, realmente, isso é um grau de problema mental que eu vou te falar uma coisa, né? Infelizmente, o avanço do inimigo... Isso aqui é um russo falando, né? Então, o inimigo, no caso, são os ucranianos, está tendo um efeito ruim na moral de boa parte do exército e na psique de parte dos militares, né? Não, vamos combinar, um cara que se suicida, né? Que se mata gritando pelo Putin, já não estava muito bem mesmo, já estava... Vamos combinar, né? Um cara que se dá um tiro gritando pelo Putin, não tinha mais muita salvação, não, né? Enfim, aqui mais algumas informações vindas dos canais russos, né? O 13º, 13º, coloca aqui, que no fronte de Zaporizia, próximo do vilarejo de Verbov, existe avanço ucraniano, né? E também existe uma região, uma base entre Novo Prokopívico e Verbov, em que os ucranianos estão se expandindo com sucesso. O antigo comandante do 58º exército, o Popov, se mantém em contato com seus antigos subordinados na região e dizem que todos os problemas que ele reportou lá atrás só pioraram depois disso e ninguém está tomando nenhuma ação para evitar esses problemas. Para quem não lembra dessa história, o general Popov é um general muito bem visto pelo exército russo, é um cara que fez uma campanha muito boa, muito bem... Os subordinados dele, os soldados que trabalham com ele, gostavam muito do general Popov e ele estava criticando justamente a questão de distribuição de armamento e munição naquela região, ele estava criticando muito a logística russa ali, bem como a falta de rotação de tropas, ou seja, os ucranianos de tempos em tempos fazem rotação, eles tiram a tropa que está na linha de frente, botam outra tropa descansada, os russos não têm conseguido fazer isso, então a mesma tropa russa fica ali na linha de frente por muito tempo, o que é ruim, evidentemente, para os soldados principalmente. Então o general Popov foi retirado do comando da 58ª exército justamente por conta dessas críticas que ele fez aos comandantes. E o que ele está dizendo aqui é que os ucranianos estão avançando ali na região e os problemas que o general Popov apontou continuam presentes hoje em dia e a solução russa foi essa. Tem alguém criticando, você tira a pessoa que está criticando para não precisar resolver o problema. E aqui um outro blogger fala aqui, Alex Parker, diz aqui que eu confirmo essa informação, o fato é que teve uma quebra nessa área, um furo na defesa russa nessa área, eu já sabia disso há uma semana atrás, e eu digo que com certeza é um fato que os ucranianos estão devagar, mas com certeza avançando. E não tem ninguém falando disso na televisão russa. Ninguém fala sobre esse problema e de repente daqui a pouco as coisas vão ficar insustentáveis, vão aparecer, o véu vai sair e tudo vai aparecer, a tragédia que está acontecendo ali. Enfim, os russos estão se preparando aí para esse inevitável desfecho da derrota deles ali na região de Zaporizia. Bom, também um pouco mais a leste, aqui em Zavitne-Bajane, a gente tem a informação que o exército ucraniano entrou na cidade. É um vilarejo pequeno, a gente não esperava nem que tivesse muita resistência aqui, mas os russos estão resistindo. De qualquer forma, o importante mesmo é estar um linívica. Os ucranianos tomaram aqui o Urojane e entraram aqui agora em Zavitne-Bajane, nessa região aqui do eixo de Vélica-Novosilka, aqui nessa região. Aqui tem a imagem de equipamento russo justamente pegando fogo ali próximo de Zavitne-Bajane, ou seja, só mostrando que está realmente avançando os ucranianos aqui. E a gente tem um relato russo de uma outra área que há algum tempo a gente não tinha notícias, que é justamente de Jerebianchi. Jerebianchi é um pouco mais a oeste aqui, nessa região aqui, Piat-Hatki, e Jerebianchi que está logo aqui, ainda está na zona cinza, os ucranianos ainda não conseguiram tomar a cidade, mas dá para ver que a situação ali está muito ruim para os russos. Uma tropa russa que está ali é um russo da região da Abkhazia, que na verdade não é bem Rússia, é na Geórgia isso daqui, mas é daquelas províncias separatistas criadas pelos russos ali. E o cara está dizendo aqui, ele gravou um vídeo dizendo que nós fomos enganados, que eles prometeram pagamento e coisa e tal, mas a gente foi abandonado aqui, estamos lutando aqui por seis meses e nenhum pagamento, nem cigarro, a guerra está acontecendo, nós fomos enganados de forma muito ruim, e não tem nada do que prometeram aqui, eles não nos dão munição, não nos deixam atacar, os rapazes estão morrendo todos os dias, a cada hora, então eu não sei se eu vou voltar vivo, então eu estou gravando esse vídeo para as pessoas saberem a verdade. Ou seja, parece que a situação ali em Jerebianchi não está muito boa para os russos, de acordo com o depoimento desse rapaz aqui. E, bom, ele pode se entregar para os ucranianos, é capaz de ele ter mais recompensa disso do que de qualquer outra coisa. Uma outra informação que é curiosa, a gente falou aqui, nessa região aqui de Zaporizia, a gente falou de Vélica Novo Silca aqui, que estão entrando em Zavitne Bajania, falamos de Orihiv, que estão avançando aqui para Novo Prokopívica e Verbov, falamos aqui de Jerebianchi, agora uma área que ninguém tem que estar falando é justamente em Poloji. Poloji é uma cidade muito importante que tem aqui e até esse momento não teve nada aqui. E o pessoal aqui do Voices of the Army está falando aqui uma observação interessante. Os russos estão deixando o 35º grupamento aéreo ali em Poloji não tocado. Eles estão trazendo reservas de todos os lugares para segurar os ucranianos ali em Orihiv, mas não trazem o 35º CAA, que está aqui em Poloji do lado. Então, repara, por exemplo, eles trouxeram o 104º regimento dos VDV aqui de criminal. Criminal, os russos saíram aqui, abandonaram a região, trouxeram o pessoal para cá para tentar segurar os ucranianos aqui, no entanto, não tocaram no 35º exército que está aqui em Poloji fresquinho, do lado. Podia ter feito só esse deslocamento aqui. Por que eles não fizeram isso? Por que os russos não tiraram os soldados daqui? E a única explicação para isso, isso faz a gente pensar que existe um grupo comparável de forças prontas na direção de Poloji do lado ucraniano. Os russos sabem disso. Eles sabem que se eles tirarem qualquer coisa aqui de Poloji, os ucranianos vão avançar com muita velocidade por aqui. Muito provavelmente, os ucranianos têm uma grande força aqui, próximo a Poloji, próximo a essa cidade aqui, e estão aguardando o desdobramento aqui de Orihiv para fazer um ataque principal aqui em Poloji, já com a logística do 35º exército russo prejudicada devido ao avanço ucraniano entre Tokimak e Poloji. E aqui tem uma imagem liberada pelo exército ucraniano de um monte de Leopard 2 em algum lugar. Não deve ser na frente de batalha. Você não reúne um monte de tanques assim na frente de batalha. Deve ser uma região um pouco mais na retaguarda em que eles estão preparando esses tanques para irem para a frente de batalha, para irem lá para a linha de frente, mas mostra aqui os Leopardes cheios de o que eles chamam de contact era, que são explosões reativas, explosivos reativos aqui, para caso o tanque seja atingido por um míssil, a explosão meio que evita o pior dentro do tanque. Enfim, uma grande quantidade de tropas ali perto. Vamos ver no que dá isso daqui. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a entrevista do Kirill Budanov, que ele deu ontem para um canal lá na Ucrânia, e falando justamente sobre que os russos estão criando um novo exército, o 25º exército de reserva. E ele falou que isso não é uma preocupação, porque, na verdade, os russos estão o tempo todo fazendo mobilização, então isso não deve mudar nada no final das contas. E ele falou mais algumas coisas aqui. O principal aqui do Instituto para Estudo da Guerra, ele fala sobre essa entrevista do Kirill Budanov, e a gente traz aqui também os principais pontos que ele falou. É o canal 1 mais 1 lá na Ucrânia, é um canal grande que tem lá. E o que ele falou basicamente de mais importante na entrevista? Foi uma entrevista longa, bastante coisa que ele disse lá. O Budanov, para quem não sabe, é o chefe do serviço secreto ucraniano, ele é que está por trás desses ataques em aeroportos russos, bases aéreas russas lá nos últimos dias. Ele disse aqui que não vai haver ataque nuclear russo, mesmo com os ucranianos entrando na Crimeia. As bombas nucleares para os SU-27M foram já levadas para Bélarus, então Bélarus já tem mísseis nucleares russos lá no seu território, mas não vai acontecer ataque nuclear. E ele explicou que isso não vai acontecer, porque é aquele motivo que eu já falei para vocês, a Rússia sabe que qualquer uso de armas nucleares só piora a situação dela, a China não vai gostar, os Estados Unidos não vão gostar, se as sanções contra a Rússia agora estão ruins, elas podem ficar muito pior com a China entrando para o outro lado. Não vai acontecer ataque nuclear, mesmo com os ucranianos entrando na Crimeia. Ele diz aqui que a Ucrânia está se vendo obrigada a intervir no processo político na Rússia, nossa tarefa é aumentar a influência da GUR, que é a agência secreta ucraniana, em tudo o que acontece nas salas de decisões russas, e a Rússia está considerando a opção de anunciar a mobilização esse outono de mais 450 mil pessoas. Isso não deve ser preocupante, porque os russos têm já mobilizado 20 mil soldados todos os meses. Isso aqui é o que ele estava falando lá do 25º exército de reserva, que vão mobilizar mais um monte de gente. A China ainda está suprindo a Rússia com drones e chips, mas são coisas de uso dual, não são coisas que necessariamente são militares, e eles não se atrevem a soprir armas. Mas é o que eu falo, se a Rússia se isolar da China também, aí, meu amigo, eles não têm para onde ir. Houve várias tentativas de assassinato dos Zelensky ao longo dessa guerra, mas os nossos serviços secretos especiais trabalharam bem e evitaram esses ataques. A gente sabe disso. Desde o primeiro dia da guerra, já tinham equipes russas em Kiev tentando assassinar os Zelensky. Se você olhar os primeiros vídeos meus da guerra, a gente fala sobre isso. Ele critica o próprio Gurra, ele fala que desde 1991, o Gurra, como serviço secreto ucraniano, não tinha uma estratégia clara. Ele entrou agora, ele entrou em 2016, e está tentando colocar esse tipo de coisa. Os bombardeios e, muitas vezes, os mísseis que são usados para atacar a Ucrânia são aqueles que foram entregues pela Ucrânia para a Rússia. É o caso do memorando de Budapeste, para quem não lembra disso, quando terminou a União Soviética, a Ucrânia se declarou independente e tinham muitas armas nucleares, porque a Ucrânia era a parte mais ocidental da União Soviética. Então, haviam muitos mísseis nucleares ali. E houve um acordo na época em que os Estados Unidos e a Rússia se garantiam a integridade da Ucrânia se ela entregasse as armas nucleares. Ela entregou as armas nucleares todas. Hoje em dia a gente vê que foi um erro isso. Mas, enfim. E outra coisa que ele disse também, nós iremos falar sobre o relacionamento entre o Gurra e o Prigojim depois da guerra. Ou seja, ele inferiu que existe alguma coisa aí. Havia algum relacionamento entre o Prigojim e o serviço secreto ucraniano em algum ponto. Pois bem, ele teve mais algumas coisas que ele falou aqui, que a guerra deve ser transferida para o território russo, que os melhores generais russos já foram retirados pelo Putin, ou seja, apenas a punição russa e os políticos russos que apoiam a guerra, e a Ucrânia precisa intervir na política russa. A gente já falou sobre isso. Bom, foi liberado hoje esse vídeo que foi da captura do grupo do Major Tomov. Vocês lembram o Major Tomov? É ali na região de Kozak-Lariri, ali próximo de Herson, aqui em que os ucranianos avançaram e capturaram um grande grupo de soldados russos aqui, inclusive o Major. Agora a gente tem as imagens dessa captura aqui. Isso é coisa antiga, mas a gente tem as imagens agora. Olha só que coisa, o Vitalik Melnikov, que é um dos principais cientistas de foguetes russos, ele morreu, cara, que chato, depois da missão Luna 25, que deu errado, que acabou se esquatifando no solo da Lua, o cara, sem querer, ele comeu cogumelos venenosos, cada acidente que acontece na Rússia, é impressionante, pessoas caindo de escada, caindo da janela, e sem querer comendo um cogumelo venenoso, ou tomando um chá de polônio, coisas que acontecem, uns acidentes que acontecem na Rússia que são impressionantes. É lógico que eu estou sendo irônico, é óbvio que isso não foi um acidente, é óbvio que o cara foi morto, a Rússia é um Estado mafioso, o Putin é um mafioso por formação, ele nasceu na máfia de São Petersburgo, então é isso que acontece lá na Rússia. O cara falhou com a missão Luna 25 e foi morto pelo Putin e a turma dele. Estão chegando agora as munições de urânio depletado para a Ucrânia, são munições muito boas para perfurar tanques russos, devem fazer uma boa diferença nisso daí, ao contrário do que os russos estão espalhando por aí, não são munições nucleares, o efeito no caso é justamente pelo urânio ser muito pesado, o urânio é um metal muito pesado, então ele tem esse efeito de perfurar a blindagem dos tanques. O nome urânio depletado ou urânio empobrecido, que seria a tradução em português, quer dizer que justamente é menos radioativo do que o urânio que você encontra naturalmente na Terra. Vocês sabem, tem urânio na Terra em um monte de lugar, e o urânio radioativo é o 235, que é o perigoso, o 238 é muito maior a quantidade e tem em todo lugar. Então isso daqui é feito principalmente de urânio 238, que também é radioativo, mas é muito pouco radioativo, então não faz diferença isso. O problema dessa munição não é a radioatividade, o problema dessa munição é o fato que ela perfura os tanques russos, e por isso que os russos estão apavorados com isso. Aqui tem uma explicação de quais seriam os tipos de munição que estão sendo enviados pelos americanos para os ucranianos. Tem uma munição de alta explosividade, que quando ela bate no tanque, ela bate na blindagem do tanque, ela vai explodir, ela tem uma capacidade de explosão muito grande, e com isso ela perfura a própria blindagem, ela empurra pedaços da própria blindagem para o outro lado, e você tem também a munição perfurante com o urânio depletado, com a coisa que justamente ela bate num ponto específico e perfura aquilo ali, e consegue atingir as pessoas que estão do outro lado. São os vários tipos de munição que eles estão recebendo agora, vai ser uma boa coisa. Bom, a gente teve a informação ontem de que um helicóptero polonês estava em Bélarus. Então, se você reparar aqui, dá para ver claramente nesse vídeo. Aqui é um helicóptero polonês. Se você ver aqui, em determinado momento a fronteira aqui é Bélarus, aqui é Polônia. Então, dá para ver que ele estava mesmo em território de Bélarus. Provavelmente foi uma retaliação, aquele outro caso em que um helicóptero de Bélarus estava no território polonês. Então, ficou uma coisa pela outra, foi acidente por acidente e ficou nisso daí. Então, aqui o pessoal está falando que um helicóptero polonês violou o espaço aéreo de Bélarus e teve problemas. Mas é um caso de acidente, vai ser tratado como alguma coisa sem importância. como foi o caso do helicóptero de Bélarus no território polonês. Bom, a Fundação Nobel decidiu retirar o convite que tinha sido feito para o embaixador russo. Vocês sabem, vai ter agora a cerimônia de entrega do Nobel e fazem convites para várias pessoas. Ano passado eles já tinham tirado o russo disso, mas esse ano eles convidaram o embaixador russo novamente. E a justificativa deles é que para ter paz é preciso conversar com os dois lados. Meu amigo, invasor, não se conversa com o invasor. O invasor tem que sair da propriedade da pessoa, não tem esse negócio de conversar com o invasor. Felizmente o pessoal colocou algum senso na cabeça do pessoal, eles acabaram, retiraram essa frase idiota de que tem que negociar com os dois lados. Coisa de Lula, não é só de idiota como Lula para achar esse tipo de coisa. Não, a Rússia invadiu a Ucrânia. Não tem que conversar nada com a Rússia. A Rússia tem que sair do território que ela invadiu e ponto final. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho